Desde o início de 2020, o governo do Estado é obrigado a adotar medidas de controle e registro de todas as crianças e idosos abrigados em casas de proteção, públicas e privadas localizadas em Santa Catarina. O objetivo é fazer com que o poder público tenha mais informações sobre quem reside nesses locais, permitindo assim que sejam realizadas medidas de auxílio. Segundo a justificativa apresentada pela autora do projeto de lei, deputada Paulinha, muitas dessas pessoas abrigadas em casas de proteção estão em estado de vulnerabilidade social e quase sempre são incapazes de tomar decisões. Conforme a lei, as medidas de controle abrangem de casas-lares até abrigos.